A bolsa estourou! Ai meu Deus! O parquinho precisou de um médico de qualidade eu cheguei. O cheiro da bolsa estourada de longe. O meu filho vai nascer, eu tô lá com ele. Ô menina, ajuda aqui, vem. Ai meu filho! Vai ajudar o médico porque você vai ajudar o meu irmão a nascer. Não vai ser o irmão não, vai ser dois por três filhos. Ai doutor, ele me dá a sua mão. Oi mãe. Eu te quero ajudar os gêneos. Espera aí, doutor. Você tá chorando por quê? Eu não sei. Falha, falha, falha. Você tá chorando por causa de quem? Eu tô chorando porque eu me pareço com você, sua miséria feia. Eu não sou feio, nada feio. É você que parece uma miséria. Eu não sou feio, não. Você é um cabinquedo no nariz. Para, para. Você que é feio. Você é tão feio, tão feio, tão feio que quando você nascer, o médico vai dar um tapa na sua cara pensando que é a sua bunda. Ah, eu sou ridículo, miserável, sou cara de bosta. Eu não sou nada. Você é tão feio que você vai aprender a andar com dois meses de idade. A de quem? Porque ninguém vai ter coragem de te segurar no braço. Aê, 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 aê. Ô, 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 ô! Está na hora de eu nascer. Está na frente. Vai, vai na frente para a maninha achar que é cocô. A maninha achar que é bom. Nossa, mulher. nasci amanhã fez cocô menino isso aqui não é cocô não rapaz é seu irmão só não tá pronto ainda vai voltar coisa feia bota contagem regressiva para você apertar o botão do gostei 5 4 3 2 1 Ai, Glo Glo, eu tô entediada Bora aprontar É, é o menino, é o menino Vem cá Vocês querem ver uma coisa? É, Ila, eu quero ver uma coisa agora Eu não, eu não quero ver uma coisa não Porque eu já vejo milhares de coisas Olha eu vendo aí Pera ainda Se vocês me derem dinheiro alto Eu mostro a Xaninha pra vocês Xaninha, eu quero, eu quero, eu quero Mas tem que me dar dinheiro alto Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui também, também é Xaninha Opa, opa, aqui, sacana Vocês vão ver a Xaninha Mas, pera ainda que não Me sigam Então é grande Vocês estão prontos para ver a Xaninha? Eu nasci pra ver a Xaninha Eu tô preparado, já pode estar Pera ainda, pera ainda Então fiquem aqui Que eu já volto E a Vivete Ela vai tirar a rota E eu vou até fechar a porta Fecha, fecha Que a gente vai fazer o negócio errado Pronto, pronto, pronto Daqui a minha Xaninha Porra, velho Vocês podem fazer carinho Ela é isso, velha Você pensou que ela o que? Eu não quero não Eu vou embora Falta bem, bom Papai, fique com sua Xaninha Tchau Poxa E ali? Parada Isso não é um assalto Ô moço, não me ouve, não Bora, passa tudo que você tem de valor aí Por favor, não tira a minha vida, não Sua vida o que, rapaz? A gente só quer seu celular Eu também acho Bora, passa Eu já tenho um X Se você não passar A gente vai cortar orelha do seu um Que eu gosto mesmo Toma, toma, toma Passa logo Vou te levar, vou te levar Meu último Você é uma otária As pessoas perderam o amor Oi, oi Aqui tá bom, aqui tá bom Eu acho que ela não alcança mais não, viu Tira logo o chip Pra ninguém ligar pra ela Boa ideia Até que você lê burro Oxi Oxi Tem um papel escrito aqui dentro Oi, ali, aí Vai, lê, lê, lê Eu não sei ler não Você é burro, véi Foda no alfabeto Deixa com miseravó aqui que eu vou ler Você é um ladrão otário Roubou um celular quebrado Puxi Quebrado Que merda, bimbo Não presta nem pra roubar esse menino Vamos lá, saca Coragem, homi Seja forte É muito difícil pedir uma mulher em namoro Mas coragem Engrossa a voz Tatá Tatá Ô, Tatá Oi O que é, Darcinho? Tudo bem, Tatá E você? Eu tô ótimo Tatá, eu tive coragem E vim falar um negócio sério por você Olhe nos meus olhos Eu te amo, Tatá Ô, Darcinho Eu já falei pra você Não se abajona por mim Que eu não presto Não tem problema se você não lava as próprias calcinhas Eu lavo pra você Eu arrumo a casa Eu faço tudo por você, Tatá Mas eu não tô falando disso, Darcinho Acostou uma mulher diferente É uma mulher que não sabe cozinhar O que é que tem? O homem sabe cozinhar Eu sei fritar ovo Eu sei fazer café Eu vou fazer você feliz Oi, Darcinho Eu vou ser sincera com você Ninguém é dono de mim Uma mulher perfeita pra mim Saraiva O meu coração é de todo mundo Como começou Oi Eu adorei a noite Eu vou na próxima, Tatá Eu não sei Viu, Tatá Mal começou, eu já sou corno, né? Eu falei pra você Vou dar coração a todo mundo Que comentar hashtag Tempos de infância Oxi E viagem Tchau!